E aí galerinha, beleza? Aqui quem fala é o JP do canal Eu Assistiria Vale A Pena E assunto de hoje, Demacarte Queima a Bíblia Depois de atacar Tite e Anitta, Demacarte queima a Bíblia em vídeo A suposta socialite que vive no Canadá quis provocar internautas que a criticaram dizendo não ser filha de Deus Demacarte ficou conhecida após ter feito ofensas racistas contra Tite A filha do casal Bruno Galhazo e Giovanna Elbank pelas redes sociais E afirmando ainda que tinha um vídeo da cantora Anitta cheirando cocaína Agora ela resolveu provocar uma nova polêmica envolvendo a religião Em um vídeo divulgado na internet, ela aparece queimando um exemplar da Bíblia Um salmo para os crentes que falaram que eu não sou filha de Deus Que eu sou uma pessoa do demônio Vou ler um salmo para vocês, diz no vídeo Após ler um trecho do salmo 91 A suposta socialite conhecida por frequentar festa de celebridades nos Estados Unidos E tirar fotos com ela Pega um isqueiro e começa a queimar a Bíblia No Twitter, muitos internautas se revoltaram e criticaram bastante a atitude dela Confira o vídeo Um salmo para os crentes que falaram que eu não sou filha de Deus Que eu tenho pacto com o diabo Que eu sou uma pessoa do demônio Vou ler um salmo para vocês Salmo 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra de imbatentes caçará Direi o meu Deus, meu Senhor Ele é meu refúgio e a minha fortaleza Pois ele me livrou do laço do praçarinheiro e da peste penenciosa Que amor de Senhor A Bíblia é sagrada Então é isso aí galerinha Se as informações ficaram claras Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal E até a próxima, bye Você, abençoa você Vai curar você Toque nele e o milagre Vai acontecer Toque nele Estenda a mão, toque nele Ele está passando aqui